Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura, galera. Dessa vez é The Division, modo histórico que eu vou trazer pra vocês, galera. Vamos em frente. Pra quem não sabe, eu comecei a primeira parte, 4 horas de jogo, direto na live. Então vou botar o link aqui na descrição se você quiser conferir o começo da história do The Division. Tá tudo lá, galera. Vamos seguindo em frente. Gente, eu já liberei a ala médica, já liberei a ala de segurança e a ala de tecnologia também. E vamos seguindo em frente pra pegar a missão, tentar upar o level, não sei se tem level máximo aqui. Eu tô com munição, já. Pra gente conseguir depois ir pro Dark Zone PVP, cara. Mas antes, quero finalizar o modo história com vocês. Beleza, meus irmãos? Vamos em frente, cara. De adianto, se tá gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives, que é segunda, quarta e sexta. Vamos lá, cara. A gente tá com o personagem China Number One. Temos uma 12. Temos uma Scaraga. Que é uma sniper muito bolada. E vamos em frente assim, cara. Vamos em frente assim. Vamos ver aqui de missão o que a gente pode fazer. Bom, tem a base de operações aqui. Tem a missão... Por outro lado aqui. Calma aí, que missão é essa aqui? Tem a missão... De Garments. Já sei, cara. Eu vou marcar. Por que eu não tô conseguindo marcar aqui? Alternar de pés. Beleza. Vamos pra missão médica, cara. Vamos pra missão médica. Acampamento Refugiado Hudson. Ponto de viagem rápido bloqueado. De qualquer forma, antes da JTF chegar, o local era importante para a entrada e saída de suprimentos. Se quisermos Nova York de volta no trilho, não podemos arriscar mais estrago naquela área. Precisamos de alguém lá agora pra cuidar da situação. Bom, galera, vamos lá pra missão. Vamos pra missão da Ala Médica. A Ala Médica tá aqui. Chefe, confirmamos que a etapa 1 foi bem-sucedida. Repetindo, etapa 1 bem-sucedida. Vambora, cara. Vamos em frente, seguindo a estrada pra cá. Acampamento Refugiado Hudson. Pra quem não sabe, isso aqui é um MMO. Que tem o modo história, tá? Você pode fazer ele em co-op, se quiser. E também, ele trem... Ele trem, é ótimo. Ele tem elementos de RPG, cara. Então, assim... Se você quiser jogar um jogo em que você vai trocar muito tiro em terceira pessoa. Porque esse jogo, basicamente, você troca muito tiro. E... É legal, cara. É a ação o tempo todo. Tem muito detalhe. Muito detalhe mesmo no cenário. E... E tem uma história interessante, cara. Aqui dentro pode ter item também. Eu não tô nem vendo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Pra ver se tem... Dá uma explorada nas casas. Antes da missão. Ó, achei uma coisa aqui. Barra de energia. Ok. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Tá tudo limpo aqui. Vamos seguindo pra missão, cara. Eu vou cortar aqui, pra quando chegar lá... Mostrar pra vocês. Fica mais rápido. Mais dinâmico. Bom, chegamos na zona... Do acampamento Refugiado. Aonde tem a missão. A gente é a doutora Kendall. Eu quero enfatizar a importância de proteger todos os civis que você encontrar pelo caminho. Os cálculos mostram que algumas pessoas devem ter sobrevivido à gripe do dólar. Eles têm anticorpos contra esse vírus e é disso que eu preciso pra ter esperança em vencer essa coisa. E os que estiverem apenas doentes, ter uma ampla diversidade genética das amostras do vírus vai nos ajudar a monitorar sua taxa de mutação. Não estou dizendo pra manter aquelas pessoas vivas até que eu consiga o que preciso. Entendeu? Entendido. Dados de vigilância. Analisando. Clicamos aqui em informação. Ativar o eco. Holograma, cara. Muito louco isso. Um cachorro. É a ração do cachorro que eles estão comendo, é isso? Enfim, vamos em frente, cara. Vou pegar os caras daqui. Vamos pegar daqui de trás. Cadê eles? Estão ali. Volta esse carro. Tira aqui. Pega ele ali. Toma. Vai, filhão. Cadê os outros agora? Não tem ninguém pra cá. Falta dois na mão. Nunca se sabe. Qual cara está ali? Eu não juro. GG, GG. Ali, outro ali. Ah. Toma, safado. Beleza. Foram todos? Ou tem mais ainda? Dá pra subir aqui? Não, dá pra subir aqui não. Dá pra entrar aqui? Dá, dá pra entrar no... No vagão. Ali na frente tem mais cara. Calma. Tem que ir até aqui atrás. Preparar. A doze não é muito eficaz. Tem um cara aqui. Ah, cacete. Ah, maldito espartano. Tem cara de todos os lados. Morre, danado. Toma, safado. Morreu. Tem mais? Tem mais pra cá. Menos um. Cremador. Uau. Usa o card kit. Beleza. Menos um pra cá. Tem mais cara aí na região? Acho que não, né? Vamos avançar. Ali na frente tem mais. É cara pra tudo quanto é lado aqui. Tem vários negócios que explodiam aqui. Calma aí. Deixa eu tomar cuidado. Aqui. Dois, três e... Pronto. Vá, safado. Morre. Agora tem mais aqui. O sistema de cover do jogo é muito legal, cara. Calma. Já era. Tem mais cara chegando ali. Eu vou usar o nosso drone pra dar uma segurada. aqui. Vai, drone. Deixa eu puxar um deles, né? Beleza. Toma danado. Toma danado. Queima. Beleza. Tem mais cara na região? Ali. Morreu. Gente, escuta só. Faye disse que os cremadores tem uma cidade de acampamento inteira como prisioneiros. É a cara dos cremadores fazer uma coisa dessa. Se você quisesse eliminar todos os vestígios de um vírus detectável, pra onde iria? Iria pra locais com grandes concentrações. Campos de refugiados, favelas. Caramba, você acha que eles... O vírus começou no Black Friday, né? Mas muito eficaz. Claro, se você for um maníaco genocida, já se perguntou se a gente realmente merece sobreviver a isso? É explosivo? Nossa, nossa, muito explosivo. Meu Deus. Nossa senhora. Tô pegando fogo. Ai, meu Deus. Rola. Nossa senhora. Vamos usar a vida aqui. É, o vírus começou no Black Friday, né, meus caras? Cheio de explosão. Cheio de explosivo. Ali atrás tem um cara. Não sei. Vamos com cuidado aqui. Aqui tem outro, ó. Só atirar nele é melhor. Vou ter que entrar por aqui? Será? Porque ali não dá pra passar. Ali, ó. É inimigo isso? Não, é uma pessoa. Eles queimam gente viva. Eles queimam gente viva. Tão perdidinhos aí. Sério, a gente tá muito na merda. Estou com medo aí. Normal. Também ficaria. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu esqueci. Explosão aqui. Cacete. Tô desorientado ainda. Vamos subindo. Tem muito explosivo pela região. Tem que ficar ligado. Níveis de contaminação crescentes. Tá ouvindo a gente? Você tá entrando em território perigoso. Ok. Não se esqueça do que eu disse sobre proteger todos os infectados. Pode deixar. Claro que não devemos manter todos os vírus. Mas preciso das amostras do vírus. E também preciso muito de amostras de anticorpos dos sobreviventes. Então, quero eles mais do que vírus. Tem muito... Ó, os esquemadores estão ali, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar isso aqui, legal. Vamos pegar... Vamos explodir aquele gal... Tem algum galão pra explodir aqui? Tem que dar as costas dele. Pronto. Explode junto. Nossa, dois em um, galera. Dois em um. Tem mais ninguém pra cá. Beleza. Vamos seguindo. Puxar doze. Agora pra cá. Tô olhando pro lado, ver se tem algum objeto que a gente possa pegar. Alguma coisa pra vasculhar. Ó, tem mais esquemador ali. Vamos nos esconder aqui. Vou pegar esse cara agora aqui, ó. Pode. Escutiu os dois, morreram? Ah, safado resistente. Já era. Um em frente. Tem mais pra cá? Não sei. Ah, tem bomba ali. Tô ficando sem munição do meu rifle, hein, cara. Tem bala só na doze agora. Mas tudo bem. Nossa! Tinha uma bomba aqui no lado. Não vi, cara. Ali dentro. Estão todos ali? Bota o rifle na mão. Vamos dar uma olhada. Calma, vamos pra cá. Vamos sem que eles nos vejam. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Me viram. Não, viram os outros. Vai pra lugar nenhum, camarada. Nem vocês. Três, dois, um. Três, dois, um. Combo breaker. Ah, garoto. Tem mais um ali. Ah, matamos todos? Achei que eram vários. Eles estavam pegando os caras de refém ali. É isso que a gente estava fazendo. Isso aqui é o campo de refugiado, né? Então, eles estão matando todo mundo aqui dentro. Calma que eu vim em paz. Eles estão batando no meio da galera. Alerta. Detectando o composto químico. Possivelmente informável. Recomenda a sua investigação. Uma barra de energia. Confirmado. Com certeza é, Neipal. Com toda essa capacidade, eles devem estar planejando destruir toda a área. Frigerante. E quando fizerem isso, vão matar todos os refugiados da favela. Precisamos mover aquele tanque para um lugar mais seguro. Positivo. Vamos mover o tanque para um lugar mais seguro. Essa galera não sai daqui, né? Essa caixa aqui de munição. Beleza. Ficar ligado. Ó, estão ali, estão ali. Tem um galão de explosão ali. É melhor a gente subir. Pegar eles aqui de cima. Vamos analisar a nossa situação aqui. Tem um cara ali de cima. Tem outro cara ali. De explosão. Pensei. Vamos pegar aquele ali primeiro. Um cara ali de cima. Não foge, não. Não foge, não. Calma, calma. Eles estão ali. Tem mais explosivo na área, não sei. Ah, botou drone? É briga de drone? Então vamos fazer um drone brigar também. Joga ali embaixo. Vai, drone. Monta aí. Nossa senhora. O drone deles acabou ali. Show. Calma, calma. Tem muito drone na região. Menos um. Calma. Nossa, o drone deles é muito forte. Caramba, cara. Vou tacar uma granada naquele drone ali. Tchau, drone. O drone deles não explodiu. Como assim, cara? Vou atirar de 12 por cima. Recupera. Mais uma granada. Vai. Agora vai. Pronto. Pronto, safado. Acabou tudo? Espero que sim. Tem uma certa dificuldade. Ó, tem mais um cara ali escondido. Calma, calma. Coloca o drone aqui. O topo da cabeça é um cara lá atrás. Pegamos esse. Tem outro ali. Suprime ele. Acaba com ele. Pronto. Beleza. Nosso drone está vivo ainda. Vamos pra cá. Ah, tem mais um cara ali atrás, ó. Cadê? Sumiu? Ali. Droga. Corre pra cá. Vamos pra cá. O que é isso aqui que ele tem? O que é isso? Mola de pente. Eu não sei o que é isso. É pra ficar melhor. Isso aqui é amigo nosso? É amigo nosso. O cara é desesperado ali. Achei ele era inimigo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Encontre a fonte dos químicos. Não, está aqui pra baixo. Beleza. Vamos subindo pra cá. Um labirinto isso aqui, cara. Show de bola. Cara, o gráfico está bonito, hein. China number one. Nosso tiara é um China number one. Tem mais cara ali embaixo. Vamos fazer um seguinte. Vamos nos esconder aqui. Vamos preparar pro tiroteio. Tem um galão de gasolina ali que eu não vou dar mole. Então, vou lá. Tchau pra você. Você também, tchau. Foram dois ali. Agora você aqui, meu camarada. Não foge. Calma. Calma. Tchau. Cadê o outro? Tinha um outro pra cá, não tinha? Não sei. Não sei. Vamos seguindo. Colocar dois na mão. Do outro lado. Do outro lado. Eles estão pra lá. Será que eles me viram já? Acho que não. Já me viram sim. Lógico que viram com esse barulho todo. Botou o drone aqui. Pronto. Até o cara por detrás aqui. Vamos. Explode. Mata ele. Merda. Vou morrer, cara. Beleza. Menos um. Assim que você resolver a situação, tem uma força tarefa da Sera junto com a JTF pronta pra agir. Eles vão recolher amostras de todos os refugiados que encontrarem. Equipe médica? Perfeito. Tem alguns paramédicos no meio, doutora. Sim. Alguns? Quantos? Dois? O cara ali. O resto sabe tudo de primeiros socorros. Sabem injetar no azeio. Olha ali em cima. Vai nessa, gente. Sem contaminar as amostras, espero. Tem outro ali. Aqui ele vai explodir. Vou pegar a infecção. Sim. Beleza. Morreu aqui. Valeu, doutor. Vai nessa, gente. Recupera, recupera, recupera. Drone. Pra ajudar. Ah, também tem drone. Né, seu safado? É meu drone contra o teu, rapaz. GG, drone. Briga de drone. Briga de drone. Toma, safado. Tem que ser em missão, cara. Tenente, ok. Escute. Preciso que vocês registrem as informações de todos os salários. O que é mais caralho? Idade, sexo, etnia. Estado geral de saúde numa escala de 0 a 10. Já era você, meu camarada. Não corre, não. Morre aí, Júnior. Dois em um. A dobaixa é muito bem feita, cara. Nós estamos dizendo que precisamos nos focar. Tenente, avisa a doutora pelo rádio assim que a área estiver segura. Sim, senhora. Tudo bem, doutor? A gente vai resolver tudo. Nossa, cara. Mete um drone aqui, vai. Mete um drone ali. Entendido, doutora. Bateu desligado. Eu vou descer aqui. Bota o drone aonde? Bota o drone aqui em cima. Vocês conhecem a situação. É tarde demais pra esse pessoal aqui. Vai, 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 vai. Pronto. Esse drone tá segurando aquele ali. Vou pegar esse cara daqui agora. Ele já foi. Agora eu vou descer aqui. Nossa, nossa, nossa senhora. Nossa senhora. Tinha um cremador na direita ali, cara. Essa parte não é mole, não. Essa parte não é mole, não. Essa parte aqui já começa pulando ali na treta. Vamos de novo. Vamos lá, cara. Sobe. Sobe. Acho que deveria botar a tirada aqui agora. Começar a tirar daqui agora. Esse já foi. O galão desse cara tá aqui embaixo, pessoal? Ele tá ali embaixo. Morre, diabo. Beleza. Lá atrás. É daqui de cima. É o melhor. Nossa, eu tô tomando. Calma que aquele aí é o chefão deles, hein. Vamos lá. Eu não posso dar mole. Pula. Mete o drone aqui. Nossa, botei o drone errado. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Carre, 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 carre. Puta, aquilo é espada. É. Ha. Eu tenho que achar um ponto de combate melhor. Acho que já sei onde eu vou. Eu vou atirar nos caras ali. E antes do chefão chegar, eu já vou subir, cara. É o melhor. Não sei se tem alguma coisa nova pra botar na nossa arma. Essas carras, ela tem um dano de 800, cara. Mas eu acho que agora seria melhor botar a M1A, que ela tem um dano maior. Então vamos equipar ela como secundária aqui. Vamos ver se dá pra modificar ela em alguma coisa. A boca dela. O que que eu vou fazer na boca dela? Estabilidade horizontal já tá. Mod. Mola de pente. Cadência de tiro. Delícia. Ok. É bom aumentar a cadência de tiro dessa arma aqui, que ela é um pouquinho mais lenta do que esse carro que a gente tava. Abaixo CC. Vou subir. Vamos lá. Vou analisar antes que os caras atirem. Vou devagar de trás. Então se eu subir ali, vai ser melhor pra gente. Vamos fazer o seguinte. Esse já era. Esse também já era. Bota o outro ali. Levanta, levanta. Pronto, beleza, cara. Sobe, 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 sobe. Será que dá tempo? Dá tempo, dá tempo. Bota o drone aqui embaixo. Pra cobrir nossa, nossa retaguarda. E vamos nos esconder aqui. Ó o cara ali. Ele não explode, cara. Esse não explode. Que safado. Calma. Jogou uma granada aqui? Não acertou não, né? Agora eu vou tacar a granada em vocês também, cara. A briga de granada? Então, vamos lá. Nossa, esse chafão é chato, hein, cara. Toma, safado. Explode, explode, explode. Toma, danado. Agora você. Explodiu também. Delícia. Tem outro cara lá atrás agora. Só escondidinho, né? Safado. Você carrega a Martínez. É o tal. É o tal. Toma, tinha um drone aqui? Pra segurar. 3, 2, 1. Beleza. Vou me movimentar daqui. Só um pouquinho. Pra frente. Agora, agora. Tá ali, tá ali. Daqui é um bom lugar pra pegar ele. Toma, safado. Toma, safado. Colocou munição. Recarrega. Vai, agora. Toma, Martínez. Martínez. Cadê o outro? Aqui. Ele tem uma bolsinha que explode, não explode? Não, é medkit. Beleza. Limpamos? Ou tem mais? Limpamos ou não tem mais? Aqui tem mais um. Olha ali. Explode. 3, 2, 1. Vai, filhão. É, garoto. Retralizando? Agora tem mais. Tem que subir mais. Vamos subir. Tem alguma coisa pra gente aqui. Tem do Martínez. Opa. E por aqui. Puxar 12? Nunca se sabe. Mas vamos... Ver o que ele tinha pra gente. Se tinha alguma arma legal pra gente. Geralmente esse cara troca uma arma. Joelheira, mira e RPK. Beleza, cara. Depois a gente equipa essas armas todas que a gente tá pegando agora. Vamos subir na missão aqui. Vamos usar o teclado numérico. Agente, se você encontrar os controles do guindaste, deixa o tanque num lugar seguro. Beleza. Subindo pra cá. Acesso dos controles do guindaste. O zaptop. Ih, vai ter merda, hein. Aborte a sequência do guindaste. Vamos ter que subir o guindaste agora? Será? Olha o guindaste ali carregando caminhão de gás. Meu Deus. Eles queriam tacar o caminhão de gás em cima do acampamento. Era isso que eles queriam fazer. Uh! Uau! Linda a missão. Explosão. Tchacabum. Delícia. Tá certo. Chegamos no nível 8. Com o final dessa missão linda. Da explosão tchacabum desse caminhão aí de gasolina ou gás que ele tá transportando. Mais delícia de tacar no campeão de refugiado. Salvamos o mundo. Uma dádiva dos ninjas. Meus irmãos, se você tá gostando da série do The Division, deixa no teu like e no comentário. Escreva o que você tá achando. Vamos até a próxima parte da história do The Division. Tom Clancy's. Muito legal. O modelo de história é muito legal, cara. Vale a pena acompanhar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.